Olá, rapaziada! Tudo bem com vocês? Olha o que chegou pra mim, essa caixa amarela direto da China. Daqui a pouco eu vou dizer o que é, mas eu tenho certeza que você já sabe. Janinho, mostra aqui pra mim essa interface Arcano AT2 que eu adquiri ela há algum tempinho já, né? Ela é muito boa, muito legal, né? Temos aqui uns 3, 4 vídeos aqui. Só que ela tem um problema. Pra você que pensa em fazer um canal de podcast ou fazer lives, de repente uma transmissão, uma gameplay, alguma coisa, essa interface aqui não serve pra isso, gente. Pensando nisso, pesquisando, pesquisando, eu adquiri a Fifine, ou Fifine, né? Fifine. Uma interface de áudio que eu não conhecia, essa marca. Então, fui pesquisando, né? Eu já tive uma Berig. Vou deixar aí na tela para que vocês vejam a Berig que eu tinha, que era muito boa para esse segmento de gameplay e tal, né? E essa aqui, ela é muito bonita, né? Pelo menos isso. Agora, Ângelo, mas ela vai dar pra fazer os seus canais de podcast? Olha, eu acho que sim, não tenho certeza. Pelo que eu já pesquisei aí, o pessoal falando. Vamos mostrar um pouquinho aqui do Unbox. Olha aqui, Juninho, tá mostrando certinho o nosso Unbox. Veio muito bem embalada, tá? Comprei no AliExpress. Aqui, vamos tirar, olha, um plástico bolha. Muito legal. E ela tá aqui, ó. É a mesa de interface de áudio, né? Uma mesinha de som, interface, ela tem alguns efeitos. Gostei dessas questões aqui de efeitos. Você consegue carregar alguns áudios nela. O som do computador, que eu, no caso do podcast, o som de fundo, eu não consigo controlar aqui pra entrar de novo no computador como retorno. Eu sei que é um pouquinho complicado você tentar entender essa dinâmica, mas vejam o seguinte. Eu estou aqui fazendo o meu podcast com o meu BM800 aqui, falando papapá, papapá. E, de repente, eu quero jogar um áudio do computador, um vídeo, reproduzir um vídeo do computador na live, no podcast ou numa gameplay. E essa interface, ela tem essa deficiência. É possível fazer isso controlando o volume lá no OBS, né? No Open Broadcast Studio. Só que dá um pouco de trabalho. Eu tenho que ir lá com a setinha do mouse e ficar regulando o volume manualmente. Gente, essa é a dificuldade que eu encontrei e eu não sei, literalmente, eu não sei se essa interface de áudio resolve esse problema. Como eu disse, a minha Bering, sim, ela fazia essa questão. Ela tinha um botãozinho vermelho que eu poderia escolher se o som do computador fosse reproduzido voltando pro computador ou se fechasse o canal e ele não voltava, o som não voltava para o computador. Então, vamos lá. Olha aqui, Juninho, mostra aqui pra gente. Olha que legal. Vem um cartão de boas-vindas, né? Muito bonitinho esse cartão, hein? Estiloso. Manual de instruções, que depois eu vou ler. Na verdade, ninguém lê. E aqui tá um cabo... Deixa eu ver que cabo é esse. É um cabo de áudio P2 estéreo. Esse cabo aqui, eu acho que eu vou precisar. Não tenho certeza. E aqui o cabo de energia, né? O cabo... Ela não tem... Deixa eu apoiar ela bem aqui. Gente, ela não tem uma... Ai, que legalzinho. Eu gosto dessas empresas que capricham, assim, nesses detalhes. Ela não tem uma fonte de energia, tá bom? Então, eu posso ligar ela numa fonte do celular ou diretamente no computador. E ela tem essa paradinha aqui que eu achei muito interessante. Eu já vi, obviamente, alguns reviews dela. Ela tem... Ela é um cabo... Um cabo tipo C. Com um adaptador aqui, ó... Para USB. Muito legal mesmo. E aqui está ela, né? Vem aqui com uma espuminha. E aqui está a nossa interface de áudio. Olha isso, gente. Que bonitinha, né? Veio pretinha. Tem dela branca também, tá? Mas eu optei pela pretinha. Aqui não tem mais nada. Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui na caixa. Eu gostei do capricho da caixa. A caixinha é muito bonitinha. Muito bem construída. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo. Porque eu vou instalar ela aqui no meu setup. E eu volto daqui a pouco. Já com ela montada, instalada. Vou conectar o meu BM800 nela. Beleza, galera. Já instalei aqui a nossa interface de áudio, né? Desconectei a Arcano. Conectei aqui o nosso... Mostra aqui, Juninho. Conectei o BM800 nela com 48 volts ativado, tá? E regulei aqui algumas coisas. Fiz algum... Fiz um pequeno teste agora aqui no software que eu estou utilizando. É o... Esse programa aqui é o Capicute, versão computador. Então, é o seguinte. Vou gravar. Vou falar aqui no... Você está ouvindo o áudio do nosso Boya BY-V10. Tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre ele. É um lapela, né? Nosso microfone lapela. Pois bem. Eu vou colocar o áudio agora do... Do nosso... Da nossa interface de áudio, né? Da Fifine. No Capicute, tá? Estou usando o meu fone, tá? Estou usando um fone comum. Esses fones Bluetooth, né? Com o fio. E eu conectei já o fone nela. Ela tem saída de fone. Eu não mostrei direito, né? Os detalhes dela. Mas ela tem uma saída de fone. Fone de ouvido. Daqui a pouco eu mostro. E alguns pontos, tá, gente? Eu fiz alguns testes aqui. Então, o primeiro... Deixa eu ligar logo aqui o microfone dela. Para a gente captar o nosso áudio, tá bom? 3, 2, 1. Gravando. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, já de cara você vê que já está estourando lá. O áudio está estourando muito. Olha ali. Mostra lá, Juninho. No Capicute, no nosso software. Está estourando o nosso B-800. Interessante, ó. Vou abaixar bem aqui. Vou aumentar aqui o meu áudio. Beleza, rapaziada. Olha só. Enquanto eu estava fazendo o vídeo, né? Vocês viram que o microfone estava um pouquinho estourado, né? Então, gente. A opção aqui é o seguinte. É que eu esqueci de mostrar para vocês. Mas, olha. Eu estou aqui gravando a partir do meu B-800. Diretamente na interface. E vocês vão ver bem aqui. Eu vou tentar virar assim a interface para que vocês vejam. Opa. Para que vocês vejam. Aqui. Está conseguindo mostrar? Olha aqui, ó. Tem uma chavinha. E essa chavinha, ela tem dois microfones, né? Tem o microfone dinâmico e tem o condenser, que é o condensador. Então, a chavinha estava virada do lado errado, né? Estava voltada para o dinâmico. E eu virei a chavinha, coloquei aqui no condensador. Conectei, liguei aqui o 48 volts. E agora sim, o microfone ainda está um pouquinho estourado, né? Eu estou vendo ali que está um pouquinho estourado. Mas está bem melhor o som, tanto lá dentro do programa, como aqui para o meu fone de ouvido também. Está um pouquinho melhor. Tem a entrada do microfone XLR, essa entrada aqui. Tem uma linha de entrada, que daqui a pouco eu vou explicar o que eu tive que fazer. Saída do fone de ouvido, uma saída de linha para você conectar em uma caixinha de som, em um aparelho de som e a entrada USB. Tem essa entrada de headset, sabe aqueles fones de ouvido que tem o microfone no fone de ouvido, que é headset? Você conecta aqui também, entenderam? Bom, para finalizar esse vídeo, vou deixar aqui falar sobre essa plaquinha, sobre a questão do podcast, de gameplay, né? Se você for fazer uma gameplay com o seu computador, com o seu notebook, o seu computador, e for tentar controlar o volume do seu jogo, da sua gameplay durante a transmissão, não é possível, tá? Aqui, analogicamente, aqui, não é possível você abaixar ou diminuir o volume da gameplay aqui. Vocês estão entendendo, né? Para isso, vocês precisam abaixar ou aumentar o volume lá no programa que vocês estiverem utilizando, entendeu? Portanto, essa plaquinha, ela não serve para essa função especificamente. Quer dizer, se você envia até que serve, mas não tem como você alterar aqui. Mesma coisa no podcast, né? Eu estou aqui falando, meu canal podcast, Aí eu quero colocar um vídeo ou um áudio diretamente do meu computador para a transmissão. Com ela, eu não consigo aqui abaixar e aumentar o volume do áudio que vai ser reproduzido pelo computador. Entendeu? Eu vou ter que abaixar e aumentar o volume lá no programa que eu estiver utilizando. Geralmente, a gente usa o OBS, né? O Open Broadcast Studio. Então, a gente vai ter que aumentar e diminuir lá com o mouse. O que eu tive que fazer para tentar resolver esse problema? Mostra bem aqui. Agora, quem está filmando é a minha esposa, não é mais o meu filho. Olha, eu tive que colocar esse adaptador. Mostra bem de perto, meu amor. Aqui, isso. Eu tive que colocar este adaptador no meu notebook, tá? Ele está na média aí R$15,00 agora. Mas ele tem uma entrada para fone de ouvido, que no caso é uma saída de linha, e uma entrada de microfone, tá? Então, eu conectei esse fiozinho, que é um P2, nas duas pontas. Inclusive, esse fio veio com a placa, só que ele está com um probleminha. Ele está com um curto, está dando um chiado na placa. Então, eu vou ter que comprar outro. Mas eu estou utilizando assim, está dando para usar. Na saída de fone, então, prestem bem atenção. Mostra aqui o meu dedo. Sai de lá e vem para a interface, tá? O som que o computador reproduz não é o som da interface. É o som do próprio notebook. Então, gente, é o seguinte. O som é reproduzido aqui no notebook, na interface dele, do notebook, da placa-mãe. E vem para cá, para a minha interface. Entenderam? Da minha interface, eu conectei ele aqui na linha de entrada, que está multado agora. Está vendo? Está multado. Então, eu tenho o volume de entrada de linha. E da minha interface, via USB, volta para o notebook para poder conseguir gravar ou fazer uma live. E vocês vão ouvir, então, a música de fundo, a trilha de fundo. Eu não conseguia fazer essa situação aqui, com essa interface, com a OT2, mas com essa eu consigo. Nesses parâmetros, eu preciso daquele adaptador e do cabo. Ou seja, o som está sendo reproduzido pela placa-mãe do notebook. E vem para a interface. E a interface volta como uma entrada de linha no próprio notebook, via cabo USB. USB não é o sistema adequado. O sistema certo é você utilizar totalmente a placa, a interface, tanto a entrada como saída de áudio para isso. Mas é uma solução que eu encontrei aqui, pelo menos para poder conseguir voltar com os meus canais de podcast e tal. E também para não ficar perdido. Mas a interface é uma interface boa, legal. É linda, né? Dá para perceber que ela é muito linda. Só que ela tem alguns pontos negativos. Ela tem alguns ruídos externos. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade rapidinha aqui. Pega ela aqui de foco, meu amor, que eu vou mostrar aqui para o pessoal. Esse LED aqui é da saída de fone. Então, vocês prestem atenção nesse LED bem aqui, que eu vou mostrar. Olha só, eu vou ficar em silêncio para que vocês vejam. Podem observar que ele está mutado. Ele está mutado. E mesmo assim, o LED aqui, ele faz um ruído, um barulho. Prestem bem atenção. Vou mostrar de novo. Está mutado. Não está entrando nada. O som não está saindo nada. Mas só do LED de referência aqui mostrar que tem um sinal, esse ruído é captado quando a gente fica em total silêncio. Quer ver? Olha, ele desaparece. Ficou mudo. Olha ele ali. A impressão que eu tenho é que ela entra no modo de espera quando a gente não aperta ali, quando a gente não controla o analógico dos volumes, né? Então, ele fica no modo de espera. Quando você vai mexer nele ali, o aumento ou diminui, ele faz um pequeno ruído. Aí ele para. Entendeu? É uma coisa muito estranha que eu encontrei. Nesses produtos muito baratinhos, né? O material dela é totalmente de plástico. O corpo dela é de plástico. A OT2 já tem uma construção metálica de ferro. Ela tem um acrílico aqui em cima, né? Então, a gente consegue perceber essas situações. Ontem à noite também eu estava fazendo alguns testes com ela e eu reparei uma coisa muito estranha que eu nunca tinha visto em interface nenhuma. Ela tem um ruído, só que do nada ele para. Parece que quando a interface fica sem nenhum, nada, sem a gente mexer nela ou ela está captando som nenhum, ela para. Ela fica no modo de espera como se ela fosse, como se ela estivesse num mute. Entendeu? Eu estou desconfiado, eu desconfio que ela deve ter um redutor de ruídos. Então, o redutor de ruídos teria que ser opcional. Eu acho que ela tem um redutor de ruídos. Eu não li o manual, não sei se tem realmente, mas eu observei isso. Eu consegui ver, ouvir, melhor dizendo, essa questão. Em modo geral, é uma interface muito linda, muito boa. Eu vou conseguir utilizar aqui para o meu dia a dia até eu conseguir comprar a Berg. Eu vou ter que voltar para a Berg, né? Mas, enfim, é uma plaquinha muito boa, muito linda, cara. Vai me atender. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal também aqui no YouTube, Angelo Rios Oficial. E é isso aí. Vou estar finalizando o vídeo agora com vocês. E espero te ver no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. Valeu. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. E eu volto mais pra frente com outro vídeo. Amém.